Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui dessa vez para estar fazendo um bolo de abacaxi e vou começar pela calda que é feita com rodelas de abacaxi e de um abacaxi e uma xícara e meia de açúcar e vamos para a calda. Agora pessoal, só coloca o açúcar para derreter, vai mexendo sempre até virar um caramelo. Eu vou estar mexendo o açúcar e assim que terminar de preparar o caramelo eu volto em seguida com as rodelas do abacaxi para você estar me acompanhando aqui passo a passo nesse caramelo delicioso para estar preparando esse bolo que também vai ficar delicioso. Tá quase pronto aqui o caramelo para estar colocando as rodelas do abacaxi e quando ele estiver assim quase pronto você abaixa um pouquinho o fogo que é para não queimar, para que esse caramelo continue assim, todo por igual para que não venha ficar queimado. Já está pronto aqui o caramelo, agora vamos direto para o abacaxi. Agora vamos montar né, vamos montar colocando assim rodelas por rodelas. Pode colocar um pouquinho afastado, se caso sobrar o abacaxi você vai juntando com as próprias rodelas ó, você vai empurrando ele assim, você vai vendo se realmente sobra abacaxi para você estar preenchendo todo o espaço. Esse bolo ele é muito gostoso, eu sempre fiz ele quando eu era ainda jovem e eu continuo fazendo e tem saído assim, todos em casa gostam muito desse bolo. Agora vamos reservar essa primeira parte né, que é a calda com o abacaxi e vamos para a massa. Vamos aos ingredientes da massa do bolo, você vai estar usando 3 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 200 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e essência de baumilha a gosto, eu vou estar usando no caso 1 colherinha. Vou estar colocando agora os ovos, a manteiga, o açúcar e a essência de baumilha, eu vou colocar como eu falei, 1 colherinha de chá. Essa baumilha pessoal, eu estou colocando, ó, eu estou colocando ela para ficar mais com cheirinho mais agradável, né, eu gosto muito da baumilha. Se você aí não gostar da baumilha, não tem problema, isso aqui é só se você realmente gostar. Agora vamos bater, até se tornar uma massa homogênea, eu vou bater com a batedeira, mas você pode usar também o liquidificador. Agora eu vou estar colocando a farinha de trigo aos poucos. e o leite também aos poucos e continuar batendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou bater e vou voltar com a massa pronta. Agora eu vou colocar, pessoal, o fermento aqui na massa. Todo o fermento e vou dar uma mexidinha, uma misturada do fermento na massa. Não bate o fermento na batedeira, não bate. Você vai estar somente colocando o fermento assim, ó, e dando uma mexidinha. E aí pronto, aí você já vai pegar a que já estava reservado, como você viu. A O abacaxi, né? O abacaxi, né? No caramelo, ou na calda, como você queira chamar. Aí você vai estar cobrindo com a massa. E olha, tá um cheiro. Nem assou ainda, mas por causa do caramelo. Tá um cheiro maravilhoso. Quem não gosta de estar fazendo sempre um prato, né? Um prato pra sua família, pra que todos possam ter um domingo, uma tarde de domingo assim maravilhosa. Eu tô falando domingo porque hoje aqui é domingo, né? Eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo, mas hoje aqui é domingo. Tá? Hum, que cheiro maravilhoso. Que delícia de cheiro. Ó. Agora é somente levar o forno, né? E eu vou voltar com ele pronto. Tá bom? Ó. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Façam, me acompanhem. Vou estar levando o forno e você vai ver o final comigo quando eu estiver cortando o bolo. Então, gente, o bolo já saiu do forno. Agora vamos ver como que ele está. Depois de pronto, aparentemente está bem soltinho, ó. Vamos ver como que vai ficar. Depois de cortar. Eu quero aproveitar pra estar mandando beijo para todos os meus inscritos e também para aquelas pessoas que, assim, me seguem no canal, assistem meus vídeos. Olha, que coisa maravilhosa. Ficou, assim, bem macio, ó. Bem molhadinho porque a calda foi, assim, um incrível. Ficou, ó. Ficou incrivelmente líquida e deu, assim, uma consistência maravilhosa. Nem precisa falar. Aqui também. Ainda está um pouco quente a forma, ó. Dá pra você perceber como está, assim... Nem precisa falar. Já está vendo, né? Como eu ia falando, eu quero aproveitar pra estar mandando um beijo para todos os meus inscritos inscritos e também para aquelas pessoas que não são inscritos, mas que, de alguma forma, estão me apoiando, assistindo os meus vídeos. E eu vou estar aqui agora, colocando um pouco de refrigerante. Eu estou usando refrigerante. Você pode estar usando suco. É porque eu gosto muito. É difícil eu usar refrigerante. Mas, quando eu uso, eu gosto de fazer uso do suco do refrigerante de uva, né? Na Fanta Uva, que eu gosto demais. E com o bolo de abacaxi, é assim, ó. Sabe aquele casal que se dá bem? Sabe aquele casal que combina em tudo? Assim, é. O bolo de abacaxi mais a Fanta Uva. E eu vou estar experimentando. Vou cortar aqui um pedaço pra você ver como que ficou. Olha só, gente. Olha só que maravilha aqui. Olha aqui dentro dele como ficou. Não precisa falar mais. Então, eu quero aqui mandar um beijo para todos os meus inscritos. Beijo pra vocês. E sejam aí me apoiando mesmo. Eu estou muito feliz com o nosso canal. E tenho certeza que vou crescer muito. Quero ser assim. Quero estar sempre dando atenção a vocês. Respondendo aos comentários. Dê like. Porque esse like que eu gosto de chamar de joinha. É muito importante para o nosso canal. Então, ó. Ai, se eu pudesse. É que... Ai, quem dera que vocês pudessem estar aqui comigo. Para estar assim... Degustando dessa delícia. Como vocês não estão. Se sintam todos servidos. E muito obrigada por tudo. Beijo no coração de vocês. Tchau.